Hoje nós vamos falar da melhor invocação de todas. Seja bem-vindo à Academia de Duelos Brasileira. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, como vocês já devem estar sabendo ou não, o novo mundo de Yu-Gi-Oh! Duel Links vai lançar semana que vem. E vocês pediram muito pra mim. Faz um vídeo de Duel Links, certo? Tem muito tempo. Faz aí que eu sei que muitos de vocês gostam de Duel Links. Não vai ser o foco tanto do nosso canal, que vai focar em Yu-Gi-Oh! no geral, né? Mas eu sei que vocês gostam muito. Então eu vim trazer pra vocês esse vídeo bem completão. Pra falar pra vocês sobre o mundo de Yu-Gi-Oh! Arc 5. O que eu espero. Respondendo o comentário de quem foi lá na aba Comunidade e respondeu, certo? E, além do mais, falando pra vocês um pouquinho sobre a Invocação, Pêndulo e os meus palpites, né? Sabe, né? É, aqueles palpites que a gente costuma acertar, né? Quem assistiu o vídeo lá do Cyber Dragon antes de ele vir pro Duel Links e eu falei pra vocês que o deck ia dar problema, vocês não acreditaram? O deck ficou um ano aí dando problema, certo? Então, vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí, hoje eu vou falar pra vocês sobre a Invocação Pendular ou Pêndulo, certo? E é muito simples, como vocês podem ver, aqui tá escrito 8 e aqui tá escrito 1. Essas daqui são as escalas, certo? Então, todos os monstros entre 2 e 7, porque é 1 e 8, podem ser invocados especialmente. É muito simples, eles são ativados como cartas contínuas, ok? Eu posso simplesmente vir aqui e ativar como a carta mágica, porque você pode ver que a carta pêndulo é metade mágica e metade monstro, certo? São uma das mecânicas mais interessantes de Yu-Gi-Oh! Você vem cá e ativa ela, as duas cartas contínuas e pode fazer a Invocação Pendular. Todos os monstros entre 2 e 7 podem ser invocados especialmente, né? Então, eu posso invocar aqui o Camaratista Garras Prateada, o Camaratista Kamemedo, Eu posso invocar o Camaratista Rei Urso, e todos eles são entre 2 e 7, então eu posso invocá-los especialmente, certo? Não posso invocar o nosso amigo aqui, Camaratista Unicórnio de Olhos Anônimos, porque ele é nível 1, mas eu posso invocá-lo normalmente, caso eu tivesse a possibilidade. Quando os monstros pêndulos são destruídos por batalhas, certo? Eles voltam pra cá, eles vêm com um deck extra, e eles podem ser reinvocados no próximo turno, se tiver duas escalas. O que significa que os monstros pêndulos, eles vão limitar a sua zona mágica, mas em contrapartida, certo? Eles vão dar a possibilidade de você ter um deck que sempre vai voltar, Ou seja, duelar com muitos turnos contra pêndulos, significa que você muito provavelmente vai perder. E podemos ter um meta modificado, porque as cartas contra Back Row, ou seja, contra mágicas e armadilhas, podem ser muito fortes, como Ciclone Cósmico, por exemplo, que vai se tornar uma carta bastante forte. Tufão Místico do Espaço, Ciclone Duplo, podemos ver até um Centigrir, por exemplo, como deck que eu gosto muito. De volta ao meta do Olinx, por que não? Ou pelo menos um Tier 3, depende muito de como vai ser as builds, Porque cartas que destroem mágicas, no meta, cheio de pêndulos, vão ser bastante fortes, beleza? Então essa daqui é a invocação pêndulo, né? No nosso curso de TCG, que um dia vai chegar no canal e está perto, beleza? Eu vou explicar detalhadamente pra vocês essa que é a invocação mais complexa do card game. Yu-Gi-Oh! Arc 5, ou Arc V, como muita gente chama, é o quinto arco de Yu-Gi-Oh! Na teoria, nós sabemos que temos o Yu-Gi-Oh! Zero, que conta a história do menino Sakaki Yuya, que é um personagem que quer ser um duelista de entretenimento, assim como seu pai. E no primeiro episódio, graças a seu pingente, ele acaba despertando a invocação pendular, certo? Que é a invocação pêndulo, né? Que é uma invocação muito bonita na primeira aparição dela, como ela funciona e tudo mais, né? E depois disso, descobrimos que a trama que até então parece ser meio boba, até porque o deck de Yu-Gi-Oh! em si é meio bobo, né? É um deck de camaradista, tem a ver com circo e tudo mais, né? É, assim, parece ser um deck meio inofensivo, né? Que tem o seu monstro As, que é o dragão Anomo. Bom, pessoal, já foi confirmado alguns dos personagens, né? A gente vai ter os personagens principais, lógico, né? O Yu-Gi-Oh! A Yuzu, né? A gente vai ter provavelmente o Renge. Ah, vocês estavam falando pra mim quem que seria o antagonista mais foda que o Kaiba. O Renge é muito mais foda que o Kaiba do que qualquer outro antagonista da série. O Renge, ele literalmente, ele é um cara que pisa no protagonista e pisa, pisa, pisa. E ele tem um dos decks mais legais de Yu-Gi-Oh! também, que necessita de uma inteligência um pouco fora de série, que é o deck de Diddy, que vocês já conhecem, mas agora é a hora dele brilhar, né? Nós vamos ter alguns personagens que podem ser reprints, né? Também de outros personagens, como a Lexus, o Kaito, que pode voltar, né? Existem vários vilões também, né? A gente pode até ficar sabendo aí de alguns vilões interessantes, né? Que podem aparecer aí pra frente, né? Sem querer dar spoilers pra quem não viu o anime, né? Como o Zark. O Zark! A gente sabe que Arc 5 tem vários personagens interessantíssimos, né? Eu não vou dar spoilers, porque eu acho que seria interessante vocês verem o anime, vale a pena ainda ver, é um anime bem bacana, certo? Então, vamos para a nossa aposta! Como esse mundo vai chegar, ele vai trazer vários tipos de eventos. E esses eventos vão ter tudo a ver com entretenimento, duelistas de entretenimento. E a Colami vai querer lançar eventos de entretenimento. Uma coisa que eu acho que seria interessante seria lançar um modo que você duelasse e tivesse espectadores, entendeu? E você tivesse que fazer jogadas legais e entreter as pessoas, entendeu? Você também tem o famoso Action Duo, né? Que você pode pegar cartas durante o campo. Ou seja, tem um jeito de... um modo de duelar que fosse parecido com um Action Duo. Igual tem um anime. Você pode pegar uma carta ali e achar ela. Seria bastante interessante, né? A gente sabe que é bem roubado isso, bem pelão, mas seria massa, né? Então, são várias ideias aí que a Konami pode introduzir. O mundo de Arc 5, ele tem um grande potencial, porque o Arc 5 tem muitos personagens interessantes. Como o meu favorito, que é o Kurosaki Shun, né? O Akaba Ranger também, né? E tem vários e vários personagens interessantes. Nós temos o engraçadíssimo Sawatari com seus Yosenjo, né? Como eu disse, o Kurosaki Shun, né? Que tem um dos decks que podem ser netas, viu? Que é os Ride Raptors, né? Que é um deck de OTK, assim, sinistro, né? Decks Pendulo são todos pancadarias. E eu vou deixar aqui meu palpite de 5 decks que eu acho que podem ser netas. Então, vamos lá. DDD, consistente bastante, beleza? E, claro, vai demonstrar um pouquinho de habilidade do jogador. DDD não é de graça, não. Ride Raptor pode ser meta no Duel Links, entendeu? Old Eyes não, mas os Magicians pode. Muita gente fala, ah, meu Performapal e o Performation pode ser meta. Porque eles destruíram no meta do TCG. Mas talvez não, velho. Talvez não. No Duel Links, talvez não. Mas um grande palpite meu é os Cliffords. Que é o meu deck Pendulo favorito, né? São interessantíssimos. O Apoclyphor, né? Que é o Towers lá, né? Aqueles monstros destruidores lá dos Cliffords. Eles são absurdos. E eles iam botar o Duel Links. É dividido ao meio, tá ligado? Se você acha os decks igual o Dark Lord forte, meu amigo. Se você ver o Clifford rodando, você vai esconder debaixo da cama. Você vai esconder debaixo da cama e anota, anota. Vai cair na prova igual eu falei pra vocês do Cyber Dragon há dois anos atrás. Mas quando eu fiz aquele vídeo lá de 21 decks antes do deck, eu falei. Vocês vão tomar o TK. E o que que tá acontecendo? Vocês tomam o TK direto, entendeu? E olha que nerfaram essa coisa e vão nerfar mais. E vai continuar tomando o TK. Continuando aqui o nosso raciocínio. Esses são quatro decks que eu falei. Outro deck que eu acho, né? Não tenho certeza que pode ficar muito forte. É o Yusenjo, que já é razoavelmente interessante. Ele pode ficar bem mais forte também, né? Então, e existem vários outros. O Samurai Super Pesado. Ele pode ficar mais pesado. Aí não, né? Também não. Aí piadinha sem graça, né? E entre outros, né? Um dos palpites que eu tenho é que decks que usam cartas mágicas, que destroem outras cartas, vão se sobressair. Ou seja, Ciclone Cosmos, Ciclone da Galáxia e entre outros. Essas são cartas que com certeza elas vão ser bem significativas. E, pessoal, então eu quero ver agora a opinião de vocês sobre esse novo mundo. E esperamos que eles deem muitas gemas e muitos bilhetes do sonho. Pelo menos um bilhete do sonho e mil gemas ali pra valer a pena, né, Colami? Então eu vou mostrar aqui pra vocês agora, certo? Os comentários que vocês mandaram aqui na publicação. Gente, é importante demais vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho, beleza? Eu vou fazer outros vídeos de Duel Links, né? E de TCG e trazer nosso curso de TCG e ensinar sobre Master Doom. Os vídeos da academia são de um nível legal, vocês vão gostar. É importante que vocês se inscrevam e ativem o sininho e mandem os vídeos para os amigos, beleza? Por favor, faz isso aí, com carinho. Pra eles ficarem sabendo, assim, do que a gente tá falando, né? Vamos lá! Vamos mandar um abraço aqui pro canal do Jerry. Primeiramente, vai vir muito pêndulo inútil no começo e um muito bom na box. Isso aí já é o previsto, né? Ninguém vai dar tanta bola no começo, mas depois os mesmos, o pêndulo vai ser fundamental nos decks. A maioria vai usar esse mesmo ciclo. Aconteceu com o sincro XYZ. Com o pêndulo não vai ser diferente. Eu não concordo, Jerry. Pêndulo não é obrigatório, o pêndulo só roda com pêndulo, certo? Não adianta fazer tantas gambiarras, não fica legal, né? Não concordo, não vai ser fundamental nos decks. Os decks, pêndulos vão rodar por conta própria, igual acontece no TCG. Isso aí não vai acontecer. Muito obrigado, gente! Passa lá no canal do Jerry, que é um dos melhores canais de Yu-Gi-Oh! Certo? Com certeza, o cara fez um iceberg do Yu-Gi-Oh! Alto nível, né? O Fausto Neto. Minha expectativa é muito Arc 5 e a nova mecânica. E como isso vai impactar de forma positiva? Pois acredito que os níveis de gameplay e dos decks como um todo irão ganhar muito com a chegada de mecânica pêndulo. É o mesmo erro do Jerry. Ele acha que pêndulo vai mudar todos os decks. E não é verdade. Pêndulo vai rodar com pêndulo. Vai mudar um ou outro deck, beleza? Vai mudar a DDD, os decks que já tem uma certa compatibilidade com pêndulo, né? Tem deck que não tem. A grande maioria não vai ter. Então nós vamos ter um meta com decks pêndulos. Nós não vamos ter decks sendo bufados com pêndulo. Igual a galera acha que foi com X e Tom Z e 5. Não vai acontecer, beleza? Para ser sincero, a expectativa está bem baixa. Não sei se vai rodar bem o pêndulo ali. Mas estou torcendo que algum deck entre no meta. Cara, como não vai rodar bem, mano? Imagina o Apoclifo lá. O Apocalipse lá. O Tower lá do Cliff. Imagina aquilo lá no Duel Links, entendeu? Descendo o cacete na galera. Aquilo lá vai rodar, entendeu? Vai rodar sim. Claro que vai ser deck menos defensivo. É pêndulo, é tipo um Ascent Gear, tá ligado? É um deck mais voltado para o ataque, tá ligado? Que vai usar ali uma TTH, sabe? Vai usar poucas traps, um trem ou outro, entendeu? Vai focar muito em monstros. Pêndulo é focado em monstros, gente. Não tem tantos efeitos mágicos assim não, beleza? Eu queria mandar um salve também para o Isaac da UZL e Esportes. Que eu participei lá terça-feira, beleza? Participei terça-feira lá. Para quem vocês aqui que gostam dos vídeos da academia e gostam de Duel Links e ficam cobrando, eu vou aparecer de vez em quando lá. Eu estou apoiando a academia e apoia totalmente a Liga Yu-Gi-Oh! Certo? Eu acho um projeto inteligentíssimo e que precisa de todo o apoio de vocês, beleza? O Isaac faz um trabalho sensacional que é transmitir a Liga dos Clãs lá de Yu-Gi-Oh! Muito bom, viu, Isaac? Eu agradeço demais pela participação, viu? Obrigado mesmo. E vocês dão uma força lá para o Isaac, beleza? Dá uma forcinha lá para ele. Rei Supremo que venha também, mas gosto do Yuto e do Dragão da Rebelião. Ele falou de Rei Supremo. O Rei Supremo já veio, não veio? Ou será que ele está falando do Isaac? Bom, o Yuto é o melhor, né, gente? É o Yuto, né? Como eu disse, tem as quatro dimensões e o Yu-Gi-Oh! Ele é representado por cada um. Cada um dessas quatro dimensões é um personagem diferente. E cada um sendo tecnicamente um protagonista. O Ark5 é interessantíssimo, porque ele explora a dimensão e ele explora bem, sabe? Não é tão ruim, não. Espero que seja divertido acima de tudo. Não fique tão roubado para fazer invocação pêndulo no jogo. Não concordo. Vai ficar roubado, Kelvin. Vai ficar roubadinho, né? Mas não no começo. Vai precisar vir os decks mais fortes para ficar roubado. É bem provável que no início venha só um monstro de pêndulo um tanto baixo. Com 4 e 6, 2 e 7, sabe? Não dando para invocar tantas coisas. E acho que os decks serão bem memes. Talvez apareça um meta de uma semana logo no início. Depois acho que pêndulo vai ter mais força com skill, porque creio que sozinho será muito fraco. E aí está uma pergunta para vocês. Vocês podem deixar no comentário desse vídeo quais skills vão vir para o jogo. Será que nós vamos ter skills pendulares sinistras? Gente, pêndulo é interessantíssimo mesmo. Anotação final. Floodgate provavelmente vai dominar esse formato. Então tenha pelo menos dois dessa TEP. Cara, vai ter várias TEPs que podem dominar o formato, né? TEPs que destroem monstros, entendeu? Ah, e podemos ter a Bottling Strap Hole no jogo. Inclusive, pêndulo é considerado uma única invocação variada, entendeu? Múltipla invocação. Então você faz a invocação pêndulo como se estivesse invocando alguma coisa, só que você invoca muitas coisas. Então é uma TEP que não fala literalmente de uma invocação quando seu oponente invoca um monstro no texto, né? Mas sim, o seu oponente invoca monstros acima de 1.500, como é a Bottling Strap Hole. Vai todos os monstros banidos. Torrential Tribute talvez seja a hora ideal dessa carta vir aí. Seria interessante ela vir. Porque o Metapêndulo vai precisar de cartas que destroem muitas cartas, beleza? Então esse aqui foi o comentário na comunidade. Como eu falei pra vocês, vem dar uma forcinha aqui, beleza? Nós estamos aqui voltando com o canal e o canal precisa de força. Eu fiz aqui um vídeo falando sobre todas as novidades. Falei um pouquinho do Equify e falei do Masterbill. Confere lá, beleza? E expliquei o problema de a gente demorar tanto pra fazer vídeo. Fiz o vídeo do meu deck de Cyber Dragon na vida real. Cola lá, certo? E fiz mais um vídeo da playlist de aulas rapidinhas aqui do Yu-Gi-Oh! Como e aonde comprar cartas de Yu-Gi-Oh! Beleza? E dá uma forcinha aí, beleza? Toda sexta-feira às 18 horas. Em breve, se Deus quiser, a gente consegue colocar dois vídeos por semana aí. Lá no nosso grupo do Facebook, eu convido todos vocês pra entrar lá no grupo do Facebook. A gente posta muita coisa legal. O Luiz Claudio Teixeira mandou uma pergunta. Eu acho muito legal a iniciativa. Mas também acho que o potencial desse mundo não será bem utilizado. Eu joguei de Metaphors por muito tempo. E ter apenas três horas limitam a boa parte das jogadas. Eu também imagino isso, viu? Eu acho que vão ser decks que vão usar uma armadilha, entendeu? Às vezes vão... Sabe? Vão ser decks que vão... Os decks metas vão ser decks que vão rodar mais baseados em monstros. Sem ficar ativando tantas coisas, né? Pendlo eu acho que não vai ficar tão forte, assim, igual a galera acha. Mas também não vai ficar fraco também demais, né? Eu creio que é uma ótima edição. Terá lá novas possibilidades de decks para o meta. Com o passar do tempo, é claro. Os primeiros dias vão ser um festival de teste de diversão pra quem gosta da série. Vai ser legal demais, viu, gente? Vai depender da primeira box, do primeiro estrutural e tudo mais, certo? E na Duel Links Brasil também teve um comentário que foi do Nascimento Civil. Mundo com maior quantidade de personagens e muito mais gemas pra famar. É o nosso sonho, né, cara? Quanto mais a Konami facilitar pra gente ganhar gemas e a gente tiver que jogar sem ficar se matando pra ficar conseguindo as cartas, né? Que tá ficando cada vez mais difícil montar deck, conseguir gemas, né? E eu não posso falar muito, né? Porque eu já joguei 15 mil gemas fora. Vocês lembram daquela porcaria? É isso aí, gente. Então, continuando aqui o nosso raciocínio. E aí? Comenta aí embaixo. O que você acha que vai acontecer aí com o nosso mundo pendular? Você acha que vai acontecer? Que nós vamos ter um mundo legal? Cara, tem um jogo lá, Yu-Gi-Oh, né? Eu vou deixar umas gameplays de fundo aí. Que é o Yu-Gi-Oh! Tag Force Special. Lá ele tem uma ambientação do Dark Five, certo? Também tem um pouquinho do Dark Five aí no Link Evolution. Que é um jogo... Não gosto, não. Não tinha chegado no Link Evolution. Pra mim, o Tag Force Special dá de vida. 200x0. Sendo humilde no Link Evolution. 200x0, Tag Force Special. 200! E olha que eu fui humilde ainda. Então, é o seguinte. É uma coisa, assim, que tem que ser pensada. Que tem que ser debatida. Mas eu acho que vai ser um mundo muito interessante mesmo. Pra não ficar girando, girando no mesmo assunto. Eu quero me despedir de vocês. Pedindo pra vocês deixar o like aí, certo? E eu quero gravar mais coisas interessantes aí. Eu acho que o mundo pêndulo vai dar o que falar. Vamos se divertir. Vai ser um mundo divertido. E é legal um novo mundo pra vocês divertirem. Conhecer um novo lado Yu-Gi-Oh! Que vocês não conhecem, beleza? Pode ser que vocês não conhecem um mundo que vocês não conhecem. Certinho? E é isso aí, pessoal. Beleza? Um abraço pra vocês. Tudo de bom pra vida de vocês aí. Tudo mais. Lembrando que toda sexta vídeo novo, certo? E os vídeos aqui da academia, por enquanto, são meio surpresas. Entendeu? A gente tá postando uns vídeos diferenciados aí na ideia de atrair um público. Então, na humildade. Ajuda o nosso projeto aí, cara. Ajuda aí, certo? A gente quer fazer muita coisa legal aí, beleza? De coração. E, claro. Vamos jogar Duel Links aí. Vamos brincar com os pêndulos e ver como é que vai ficar, certo? Um abraço a todos vocês. E fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho